5 tipos de comida de rua no Japão Taiyaki, um bolinho rechado com formato de peixe, geralmente rechado com feijão doce Yakisoba, macarrão de soba frito, composto por macarrão, verduras e carne Takoyaki, um bolinho redondo rechado com pedaço de polvo Kakigori, feito de gelo raspado com calda aromatizada Okonomiyaki, uma panqueca frita com vários ingredientes E aí, qual desses pratos você experimentaria?